Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês um pensamento e eu sei que vai ser a resposta de Deus para a sua vida. Ele não se esqueceu. Deus não se esqueceu de você. Ele continua te olhando, ele continua percebendo as tuas reações, os teus pensamentos, as tuas atitudes diante de tudo aquilo que vem acontecendo na sua vida. Ele continua olhando e continua trabalhando para quem nele espera. Então hoje eu queria te reforçar isso. Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu das promessas que te fez. Ele não se esqueceu de tudo que já te disse no teu coração. Não duvida do que a palavra de Deus já te falou, do que a palavra de Deus já transmitiu para você em verdade, em certeza. Por mais que as circunstâncias se moldem totalmente diferente, por mais que você próprio não tenha capacidade de realizar aquilo que Deus falou que vai fazer, é na força dele, não na sua. Pensa somente naquilo que você pode fazer, nos passos que você pode dar. Porque todo o mais Deus fará. Então hoje que você tenha a certeza de que Deus não se esquece de você. E que fique a reflexão aqui do artigo, do versículo 15, do capítulo 49 de Isaías. Isaías 49, versículo 15. Mas ainda que a mãe se esquecesse do filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Ele não se esquecerá de nós. Ele tem olhado para toda a tua obra, ele tem olhado para tudo aquilo que você tem feito, as atitudes corretas que você tem, mesmo quando ninguém está olhando. Assim você vai moldando o teu caráter de acordo com o caráter de Cristo. E Deus não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de nenhuma promessa feita. Por mais que tudo pareça demorado, por mais que pareça que nada está acontecendo, tem sempre alguma coisa acontecendo quando você espera em Deus. Quando você de verdade confia no que Ele disse, no que Ele tem prometido para a sua vida. Então siga firme nesse pensamento. Tudo que você tem feito vai produzir efeito para a sua vida. Tudo aquilo que você tem plantado, você vai colher. Confia nessa palavra, confia que a resposta de Deus chega por onde você menos espera. E Ele quer te confirmar isso. Ele não se esqueceu de você. Que Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo.